Vamos à Michórdia de Temáticas de hoje, feita em Direto da América, uma coisa altamente... Esta é histórica. É, não é? É histórica. E é uma oferta meu canal, o Ricardo já tem o seu próprio canal. E bós, yep. E Continente, faça férias em Portimão em Setembro com desconto em cartão Continente. Vamos a isto. Ora bom, depois de José Sócrates, antigo Primeiro-Ministro, depois de ele se ter licenciado um domingo, soube-se agora que Miguel Relvas, Ministro do atual Governo, completou a sua licenciatura de três anos no espaço de apenas um e com média de onze valores. A Universidade terá tido em conta o currículo do Ministro e transformou a sua experiência profissional em créditos. Para nos explicar melhor este tipo de licenciatura, está connosco o Dr. Baltasar Ribeiro, reitor da Universidade Quim Barreiros. Ah, professor Dr. Quim Barreiros. O Quim Barreiros é professor doutor? É, professor doutor. Em que? O professor Dr. Quim Barreiros é de Fisicoquímicas, que apareceu na Universidade uma vez depois do almoço e fez a digestão à nossa frente. Portanto, é incrível. A quantidade de sucos e de enzimas com que aquele homem transformou o bolo alimentar foi qualquer coisa de fabuloso. Impressionou imenso o júri. E a facilidade com que ele o fez. Metade do exame ele passou a dormir. Portanto, veja bem a facilidade com que ele faz as coisas. É extraordinário. Dr. Baltasar Ribeiro, esta licenciatura no espaço de um ano é feita no âmbito do processo de Bolonha? Não, não. O processo de Bolonha é o da licenciatura em três anos. A licenciatura do Ministro Miguel Ravas é tirada ao abrigo do processo de Palermo. É um bocadinho menos conhecido, mas também está muito bem feito. E parabéns para si, que acaba de se licenciar. Eu? A sério? Sim, sim. Está a fazer excelentes perguntas e isso foi tomado em conta. O Dr. Pedro Ribeiro, pela Universidade... Licenciado em Comunicação Social pela Universidade de Quim Barreiros. Mas já agora, e com a medida de quê? Ora bem, que é isso. Portanto, a hora 45 mais a 7, 2, 1, 1, dividido por... 11. O Vasco quer uma licenciatura também? Ah, agradecer. Mas por acaso já tenho uma. A sério? Como é que conseguiu? Então, estudei. Como? Sim, portanto, estudei. Como é que isso funciona? Então, os professores dão matérias, nós ouvimos, tiramos notas, depois vamos para casa a estudar. Uh, isso é estranhíssimo. Você tem a certeza que isso é válvula? Eu acho que sim. Tirou o curso em quantos anos? Em 5. Que estupidez. Não, pois, isso para mim não conta. Uma pessoa que anda na universidade mais do que um ano e meio, eu desconfio, sabe? Se não tirou o curso ao fim de um ano, é porque já não vai lá. Olha, parabéns no seu mestrado. Eu fiz o mestrado. Fiz agora mesmo, quando ajeitou o microfone para que ele captasse melhor a sua voz, compreendendo muito bem como funciona este aparelho de captação de som. Mestrado em Engenharia, para si. Olha, como que nota? Só um minuto que eu tenho isso aqui apontado. 11. Está bom. Mas diga-me uma coisa. Toma, mestrado, também para si. Muito obrigado. Mas eu queria saber era... Totalmente agora. Você é um portente académico, Pedro Ribeiro. Um portente. Bom, como é que as pessoas obtêm as licenciaturas na sua universidade? Ora bem, o estudante chega, normalmente em pó, e nós adicionamos... Sim. Adicionamos água e mexemos bem para o licenciado não ficar com grumos, que são desagradáveis sempre. Depois aguarda-se meia hora e já está. A sério? Não, está a hora em cá consigo. Este processo é evidentemente fantasioso. E demorado. Os nossos licenciados tiram o curso em menos de meia hora. O que é aquilo? O que é aquilo ali? Sim. Que é a porta do estúdio? Há quanto tempo é que esta porta está aqui a dividir magnificamente esta divisão das outras? Desde que a rábia começou. Incrível. Toda esta porta é arquiteta e ninguém me dizia nada com a sua experiência profissional. A porta é arquiteta? Ah, pois é. E com média de quantos valores? Deixa-me só, Conselho, estar aqui... É sempre um... Isto é uma universidade exigente, meu amigo. Não, é uma bandalheira qualquer.